TV Seridó na Festa de Santana. Oferecimento? Cataliza, o seu cartão multivantagens. Sorvetes Islup, o sorvete da Festa de Santana. Armazém Zezão, tudo o que você precisa para a sua construção. GPS Skol, baixe o seu e localize os melhores preços de sua cerveja favorita. E Prefeitura Municipal de Caicó, trabalhando para um novo tempo. Na Festa de Santana, as vovós e os vovôs têm um destaque especial, já que a homenageada é a avó de Jesus. No segundo dia de festividades, acontece a Marcha dos Idosos, quando os devotos da terceira idade saem pelas ruas louvando a padroeira de Caicó. Grupos de toda a região comparecem. Na entrada da catedral, os idosos são recebidos pela banda filarmônica. Dentro da igreja, a imagem de Santana é recebida com veneração. Viva Santana! É hora de iniciar a celebração. E quem não encontra espaço no templo, acompanha a missa do lado de fora. Mas isso não é problema. Quer dizer que eu assisti a missa e vi o padre? Eu só escutei a voz do padre, não vi o padre, né? Aliás, nada aqui é motivo de preocupação. O clima de harmonia toma conta dos participantes. De primeiro, um idoso com 50 anos já estava dentro da rede. E hoje em dia, não. Eles são felizes. Eu me acho muito feliz. E acredito que todos que estão aqui também têm a mesma felicidade que eles. E essa celebração à vida não é feita apenas de rezas. Vamos lá para a ilha de Santana, né? Fazer o que lá? Dançar! Dançar? É, não tem forrado não lá. Tem? Tem, que eu gosto muito de dançar. Ah, então dançar, né? É! Tem sim, Dona Maria. Tem muito forró na ilha de Santana. Após a missa, os grupos vêm para cá saborear um café da manhã e se misturar ao som do ritmo mais popular do Nordeste. E quem não está dançando ou cantando, aproveita de outras maneiras. O jogo de baralhos é uma das opções. Prefere então ficar aqui jogando? Estou jogando, passando o tempo. É bem melhor então? É, muito melhor. Este encontro é muito mais do que uma diversão ou uma oportunidade para reencontrar os amigos. É também um momento de descoberta para aqueles que acabam de entrar na terceira idade. É o caso de Dona Fátima, da cidade de Cruzeta. Eu cheguei à idade de estar nos idosos agora, né? Aí, agora que eu vim. Primeiro ano, primeira vez. E o que você está achando dessa fase nova de ser idosa? Beleza, ótimo. O prefeito de Jardim de Piranhas, que veio acompanhar o grupo do município dele, sabe que é preciso se preparar. Um dia, a idade chega. E eu queria, quando eu chegar nessa idade aí, lá na minha terra, também ser tratado da mesma forma que eu trato eles. Nestes grupos, sempre nascem grandes amizades, como a destas duas parelhenses. Ô, Duanda, eu já disse a ela, quando eu morrer, se lê de mim quando estiver lá. Quer dizer que, já cuidado o compromisso, quem morrer primeiro... É, vai se lembrar da outra. Mas, enquanto esse dia não chega, a regra é aproveitar ao máximo. E isso, eles fazem muito bem. Cara, o dia hoje é especial. A gente tem que comemorar. Vamos tomar uma jela num bar. Vamos sim, cara. Deixa eu ver um lugar aqui. Opa, peraí, peraí. Tá ligando pra quem? Relaxa, cara. Não tô ligando pra ninguém, não. Tô só olhando o GPS aqui. GPS, velho? Que impiração é essa? É que eu baixei um GPS no site da Skol, que é um aplicativo que localiza em qualquer parte do Brasil, estabelecimentos comerciais e bares que vêm de Skol, cara. E ainda você pode pesquisar preços. Porque quando você chegar lá no bar e o preço não estiver compatível com o GPS, você pode rasgar pra galera toda que o bar tá mentindo. Massa! Ó, veja só. Caicó, cerveja Skol, geladinha 3,25 nesse bar aqui, cara. Vamos simbora! Bora! Homem, esse GPS é muito massa, viu? Agora só faltou um detalhe. Já imaginou? Imagina aí, se ele mostrasse também os bares, onde tem aquela garçonete gostosa, chegando assim de lingerie, com a bandejinha, cervejinha Skol no copo, colocando assim na boquinha da gente, hein? Não viaja, cara! É só um GPS! O GPS!